Hoje no PKXD nós vamos desvendar 10 segredos da atualização de Natal, é isso mesmo galera! Então vamos lá para o primeiro segredo que é encontrar os akumatizados, né pessoal? Esse é o primeiro segredo da atualização de Natal e eu tenho certeza que eu já vi alguns akumatizados aqui pela cidade do PKXD. Então bora lá já encontrar todos os akumatizados! Olha só pessoal, eu já encontrei o primeiro akumatizado, agora é só a gente usar aqui o nosso ioiô e capturar a Akuma! Beleza, capturou, desakumatizou e já foi o primeiro galera, vamos para o segundo! E olha só rapaziada, já encontrei o segundo akumatizado, bora lá usar o nosso ioiô da Ladybug para desakumatizar! Beleza, já capturei aqui desakumatizada galera! Muito bem, vamos para o terceiro! O terceiro já está bem aqui embaixo da árvore de Natal galera, do lado do presente! Vamos desakumatizar ele aqui ó, beleza! Clicou e foi! Já era galera, já foi desakumatizado, agora só faltam dois! Aqui está o quarto akumatizado, olha só galera! Beleza, clicou aqui! Um, dois, três e foi! Pegamos aqui o quarto e o quinto já é logo ali galera! Cinco, três, Dread Boy! Achou que eu não ia te pegar? Lógico que ia! Você está akumatizado e agora você não vai estar mais! Nossa, a borboletinha dele é rápida! Olha só, pegamos! Beleza! Com isso a gente completou os cinco e também desbloqueamos o primeiro segredo aqui do PK-XD! Vamos para o segundo! O segundo segredo do PK-XD pessoal, é que o Ninda está preso! É isso mesmo, olha só! A Glitch prendeu o Ninda e abriu um portal muito louco aqui para um mundo muito doido! E olha só, ela está aqui junto com essa Ladybug do mal galera! Então, vamos precisar soltar aqui o nosso Ninda! Deixa eu ver o que ele ia falar! Eu pego de surpresa pela Glitch? Jamais! Ela com toda certeza trapaceou e entrou escondida na caverna! Talvez veio pelo portal? Quem é aquela menina ao lado dela? Onde está a Morgana? Se ela foi pega também, é meu dever ajudá-la! Poderia avisar ao meu irmão que estou precisando de reforços? Posso dar conta de tudo sozinho, obviamente, mas uma mãozinha cairia bem! É, o Ninda sendo Ninda galera! E com certeza a Morgana é a Glitch né? Então esse aqui é o segundo segredo pessoal! E tem um portal aqui? Não, não dá para entrar nesse portal! É um portal de Glitch! Vamos para o terceiro segredo! E o terceiro segredo pessoal é que existem 5 caixas secretas aqui para você pegar! Então ó, vamos tomar aqui um Power Up! Beleza! Cadê um Power Up? Tem o Power Speed! Deixa eu ver se eu tenho Power Ups galera! Porque o Power Up sim vai nos ajudar! Caso eu não tenha um Power Up, uma vassoura já é o suficiente né galera? Uma vassoura já é mais do que o suficiente para a gente pegar essa caixa secreta aqui ó! Beleza! 800 moedas e existem 7 caixas secretas dentro do PK-XD! Eu sei onde tem algumas e vou mostrar para vocês! São 7 caixas no total galera! E se vocês quiserem eu trago um vídeo mostrando onde pegar todas as caixas secretas, tá bom? Então bora lá agora para o quarto segredo galera! O quarto segredo é você pode receber presente dos seus amigos e também enviar presente para os seus amigos! Olha só! O BicuPlay enviou um presente de ano novo e eu ganhei um lindo sofá! Nossa! Esse segredo é muito bom mesmo! Vamos para o quinto! O quinto segredo é que existem essa Ladybug aqui e esse Cat Noir do mal! É isso mesmo! Clown Noir e aqui a Sherebug! Sherebug! É isso mesmo! E eles são umas roupas muito iradas que podem se transformar neles do jeito vilão! Vamos ver aqui! Olha só! Aqui ó! Clown Noir! Clown Noir! A gente usa ela e também podemos nos transformar! A roupa dele é bem irado! Isso eu posso concordar! Vamos para o sexto segredo! O sexto segredo galera é que se você utilizar a armadura que essa é a armadura nova do Natal que é do Senhor Gelado galera! Você vai ganhar uma figurinha muito irada! Então você pode alugar a armadura totalmente de graça ali e aí você usa o poder dela por um certo tempo! Um acerto às vezes e aí sim galera! Vocês vão ganhar uma figurinha! É isso mesmo! Deixa eu entrar aqui no meu álbum porque eu acabei de ganhar mais uma figurinha! Olha só! Resgatei aqui! Beleza! Presentes! Se você resgatar presentes vocês também ganham figurinha! E eu aqui ó! Deslizei tanto! Deslizei tanto! Terminou a velocidade de empatinação! E aí você pode acabar desbloqueando uma figurinha! O sétimo segredo é essa nova casa que fábrica de brinquedos do Papai Noel galera! E o segredo é o seguinte! Você pode realmente fazer brinquedos aqui e os brinquedos que você fizer pode ser utilizado fora do PKXD! Isso mesmo! Deixa eu ver! Deixa eu pegar esse daqui e esse daqui! Deixa eu ver se dá para fazer! Vamos colocar aqui os blocos e ver qual brinquedo vai ser preparado! Olha só! Eu fiz um ursinho galera! Que coisa mais fofa né? Esse ursinho! E olha só! Se eu sair do PKXD, se eu sair da casa aqui, eu continuo com o ursinho! É isso mesmo galera! Olha que demais! Eu posso abraçar o meu ursinho e prontinho! Eu virei o ursinho! Isso é muito legal né galera! Essa casa realmente é incrível! Vamos para o oitavo! O oitavo segredo aqui da atualização de Natal do PKXD é que um novo pet vai sair aqui ainda no jogo! É isso mesmo! Olha só! Temos aqui um pavão! É um pavão né galera! Olha só! De gelo! Tem o simbolozinho de gelo! E ele ainda não saiu aqui na atualização de Natal! Então logo logo ele vai sair! E com certeza eu venho trazer vídeo para você desse novo pet né galera! Como vocês sabem, eu tenho todos os pets upados até o level máximo! Então assim que sair, eu trago ele em primeira mão para vocês! Então já vai deixando bastante like nesse vídeo e inscreva-se no canal viu! Porque isso é muito importante! Ative o sininho para receber todas as notificações e receber uma ótima notícia no seu dia a dia! Vamos lá galera! Para o próximo! O nono segredo da atualização de Natal do PKXD 2023 é que quando a gente entra nesse portal, a gente muda de mundo! É isso mesmo! A gente muda de mundo! Quando nós entramos nesse portal, nós entramos em uma experiência galera! É isso mesmo! Não é uma ilha nova! Isso daqui é uma experiência que a gente pode até encontrar aqui nos destaques galera! É isso mesmo! Se nós conseguirmos encontrar o nome do criador, nós vamos encontrar esta ilha nos destaques! É isso mesmo galera! É muito top! Vamos agora para o último segredo da atualização de Natal do PKXD! E o último segredo galera, não menos importante! Olha isso daqui! Vocês conseguem comprar pets de Natal por moedas! Olha só! Você consegue comprar a reina natalina por moedas e transformar ela em montaria! Também unicórnio, biscoito e raposa de gelo para você transformar eles em montaria! Não é mesmo incrível? E se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de deixar bastante gostei e se inscrever no canal! Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço pessoal! Tchau! 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 Tchau!